Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim mostrar a realidade do meu cabelo, que muita gente acha que é super disciplinado, que é sem frizz, sem nada. E o meu cabelo é assim, gente. Meu cabelo é muito volumoso, ele não tem muita definição, ele meio que não cacheia, tipo, na época da escola me chamavam de Maria Bethany, pra vocês terem noção, na época que eu não passava nada assim no cabelo, né? Então, o meu cabelo é bem volumoso. E como eu sempre fui muito magra, eu nunca gostei, porque parecia que eu ficava um cabeção, sabe? Por ser muito magra e só tinha cabelo, assim, e eu era muito zoada na escola. Então, eu comecei, né, a passar produtinhos de qualidade pra cuidar do cabelo e agora sou feliz, a ponto, gente, das pessoas acharem que o meu cabelo é assim. De que adianta passar esses produtos no seu cabelo? Seu cabelo já é bom, não tem nada pra tratar? Oi! O meu cabelo tem muito frizz, eu fico chocada com a quantidade de frizz que ele tem, muito, 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 ó. Vocês podem ver aqui, muito frizz, ó. Muito frizz. E o meu cabelo, eu vou mostrar pra vocês direitinho, é... Que a raiz dele já cresceu, então a raiz dele já tá bem, assim, ondulada, né? E ele já tá super ressecado, tem muito tempo que eu não faço nada, justamente porque eu tenho dois bebês pequenos e fica muito complicado fazer alguma coisa no cabelo, sabe? É... Mas já tem um tempo que eu não faço nada, assim, intenso no cabelo, só essas coisas mais rapidinhas. Então, hoje eu vou usar... Deixa eu mostrar pra vocês. Essa máscara capilar anti-frizz, que vocês já viram muitas vezes aqui no meu canal, tem muitos vídeos meus sobre ela, que fazem muito sucesso, que deram muitas visualizações. Então, vocês já viram muito sobre ela, muitos seguidores já compraram e amaram, né? E usam até hoje. Eu tinha dado um tempo, porém, hoje eu vou usar no meu cabelo. Estou muito animada, muito animada mesmo, porque meu cabelo tá precisado. E ele tá muito longo, né? E assim, gente, dá logo vontade de cortar. Pra gente não cortar, só usando produto bom mesmo, sabe? Porque senão a gente acaba cortando. E eu não queria cortar. Primeiro porque eu acho bonito o cabelo longo, meu esposo gosta do meu cabelo longo. Eu nunca tive um cabelo longo, assim, desse tamanho, gente. Nunca. Então, eu não queria cortar. Eu queria curtir um pouquinho mais ele, assim, longo, sabe? Mas eu não aguento isso aqui, não, gente. Não aguento, não. Então, gente, o que essa máscara aqui promete? Ela promete reconstrução, hidratação, brilho intenso. Tá dizendo que é de fácil aplicação e é um passo só. Um passo só, gente. Real. Você não precisa ficar passando shampoo anti-residuantes, essas coisas. Só não vai usar com o seu cabelo que você tava com creme no cabelo, essas coisas aí, não, né? Mas você não precisa necessariamente lavar com anti-residuantes de passar. Aqui tá dizendo que ele tem óleo de coco, colágeno hidrolisado. É a base dele, ácido lático, tá? Que deixa ele bem disciplinado e alinhado. E, enfim, essa minha aqui é de um litro, vai dar pra usar bastante vezes. Promete também tirar o frizz, né, gente? Que é o que mais me incomoda, é o frizz. Aqui tá dizendo, ó, escolha perfeita para cabelos macios, sedosos e livre de frizz. Ela atua no interior dos fios, reparando profundamente. Graças ao Luminis System e ingredientes de alta qualidade, proporcionando reconstrução e hidratação profunda. Enfim, com o cabelo limpo e úmido. Meu cabelo tá úmido, não sei se vocês repararam. Se ele não estivesse úmido, ele ia estar muito mais volumoso, inclusive. Aplica o produto em todo o comprimento do cabelo, iniciando da raiz até as pontas. Deixa a gente de acordo com o resultado desejado, em seguida enxágua abundantemente e finaliza como desejar. Mantenha fora do alcance da escrita, nananá. Então, vamos lá, gente. Eu já meio que sei como é que faz, né? O tempo que eu vou deixar. Eu vou deixar 40 minutos. É o tempo que geralmente eu deixo. E depois eu vou retirar e vou enxaguar, tá? Você pode fazer um teste de mecha antes. Você deve fazer um teste de mecha antes. Porém, eu não vou fazer porque eu já conheço. Eu já usei muitas vezes esse produto. Não somente no meu cabelo, mas no cabelo da minha mãe, da minha vizinha, de um monte de amigas. Então, eu já conheço muito bem esse produto aqui, tá? Então, é isso. Bora lá fazer? Ai, estou muito animada. Vou fazer o passo a passo junto com vocês, que eu sei que muita gente aí não consegue fazer sozinha em casa. Eu vou mostrar que é super fácil. E vou mostrar aqui como é que tá a parte de trás do meu cabelo. Pera aí. Vamos lá. Tomara que dê pra vocês verem. Não sei se a câmera tá muito perto. Mas, ó. Eu vou abrir aqui o cabelo. Quando faz assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. É que dá pra ver que ele tá bem desajeitado por dentro. Tá vendo? Brilho também. Já tem tempo que não temos brilho no cabelo. Então, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu, gente, faço esses cuidados com o cabelo. Esses cuidados mais simples. Que vem aquele brilho, mas fica aquele brilho na hora, né? Durante uma semana e tal. Esse produto da Prohal é totalmente diferente. Não vai ficar o brilho só no dia que eu fizer. Não vai ficar sedoso só no dia. Sabe? Vai ficar sedoso e brilhoso, ó. Semanas. Então, por isso que eu tô bem animada. Porque, olha, tá muito ruimzinho o cabelo. Meu esposo olhou pra mim. Gente, eu acordo e já, tipo, passo uma pranchinha no cabelo. Faço alguma coisa pra ele ficar bem alinhado e bonitinho, sabe? Não ficar rebelde e tal. Aí, hoje eu não fiz isso. Justamente pra vocês conseguirem ver a realidade do meu cabelo. Que muita gente não acredita. E aí, meu esposo falou assim... Nossa, amor. Eu nunca tinha te visto assim com esse cabelo. Perceba que o meu cabelo dele não é liso. Ele também não é cacheado. Mas ele é muito volumoso. Aí vocês vão falar assim... Ah, Luma, também você não deve nem ter penteado. Claro que eu penteei. Se eu ficar penteando ele seco, aí... Olha só. Quando eu pentei ele seco, aí... Que ele vai ficando mais volumoso. Vocês sabem muito bem como é meu cabelo. Por quê? Quando eu fiquei grávida duas vezes, eu não fiz nada no cabelo. Dava nem tempo que minha gravidez era de risco. Repouso, não ia nem fazer nada no cabelo. Então, vocês viram como que meu cabelo ficou. Vocês viram. Inclusive, assim que eu tive bebê, né? A minha bebê precisou ficar internada um mês na UTI. Eu não podia amamentar nem nada. Eu fiz. Eu fui liberada pela minha obstetra pra fazer o Bebetox Blend Repair da Prohal. Que também é sensacional. E ele alinhou bem meus fios. Ficou bem sedoso, brilhoso. Ficou maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal mostrando isso, tá? Então... É isso. Se quiser, eu boto o link do vídeo aqui também pra vocês assistirem. E agora vamos fazer de novo. Porque já tem bastante tempo sem fazer, gente. Olha. Achei que eu fosse fazer só no Natal. Mas decidi fazer antes. Até pra eu não assustar mais meu esposo. Que ele falou que tá bem estranho meu cabelo. Tá muito ressecado. Olha aqui essa ponta. Gente, esqueçam essa ponta, tá? Esqueçam. Nossa. Tá muito ruim. Muito ruim. Prohal, me ajuda aí, minha filha. Porque olha... Olha... Tá boa, não. Vamos lá? Vamos lá. Gente. Nem eu tô me reconhecendo, gente. Eu sou muito assim de andar com o cabelo bem disciplinado. Né? Enfim. E olha, mas eu tinha que mostrar a verdade pra vocês. Eu tenho o potinho. Tenho também o pincel. E a espátula. Então, geralmente eu coloco luvas, né? Pra passar no cabelo. Mas eu não vou ter necessidade de colocar luvas. Porque eu não vou entrar em contato a minha mão com o produto. Né? Então, não vou botar luva não. Nossa, ela tem muito cheirinho de coco. Muita gente pergunta, né? Ah, Luma, como é que é o cheirinho e tal? Gente, cheirinho de coco. Nossa, eu nem tirei aqui o lacre. Eu já tô sentindo o cheirinho de coco. Pera aí. Pronto. Tirei o lacrezinho. Vem lacrado dentro e vem lacrado lá de fora. Tá vendo? Pra ral super se preocupa com o produto, né? Chegando direitinho na casa de vocês. Ó, abriu aqui. E aí eu vou colocar uma quantidade que eu acho que vai ser a quantidade que eu vou usar. Porém, eu posso ir colocando mais, né? O que eu não acho legal é colocar pra cá e se sobrar você devolver pro pote. Aí não. Pode ter, sei lá, contaminado com alguma coisa, sei lá. Eu não devolveria. Então eu vou botando bem aos pouquinhos mesmo, tá? Ó. Vou botar um pouquinho. E já vou começar a passar. Gente, eu passo de forma muito simples. Você pode partir o seu cabelo. Faz do jeito que você achar melhor. Ó. Eu parto no meio. Vejam isso aqui. Vocês não vão mais ver meu cabelo assim. Não vão. Últimos minutos do meu cabelo assim. Eu parto no meio. E aí eu pego a mecha daqui. E a outra eu subo. É porque eu não trouxe a pregadeira pra mostrar pra vocês. Mas enfim. Eu prendo aqui, ó. Eu faço dois rolinhos. Dois coquinhos. Um de cada lado. Aí eu vou soltando um coquinho. Faço. Vou soltando o outro coquinho. Faço. Até chegar a parte de cima. Peraí que eu vou pegar a pregadeira pra mostrar direitinho. Gente, só achei uma pregadeira. Então eu vou fazer com uma só. Ó. Vou mostrar pra vocês. Às vezes eu faço com uma só mesmo. Inclusive acho que nos outros vídeos eu fazia com uma só mesmo. Eu estou com essa blusa da ProHal que eu ganhei, ó. Há muito tempo atrás eu tenho uma rosa linda e uma preta. Então já que estou fazendo vídeo sobre o produto da ProHal, eu decidi combinar. Ó a pregadeirinha. Eu decidi combinar e botar a blusa da ProHal. Ó. Aproveitei e peguei um pentezinho também. Na minha opinião não tem erro. Ó. Você vai passando igual como se você estivesse passando um creme normal no cabelo. Entendeu? Qual o mistério? Nenhum. Eu gosto de passar bem na raiz, que é onde está muito ruim, né? Muito feio. E aí depois, ó. Eu vou espalhando com o pente. Tá vendo? E assim eu vou fazendo. Ó. Que o pente ajuda a espalhar bem. E agora eu vou fazer aqui do outro lado. Ó. É claro. Você pode passar, gente, normal o cabelo todo, tá? Da raiz até as pontas. É que eu foco primeiro na raiz. Depois, ó. Puxo com o pente para as pontas. Mas eu faço dessa forma porque o meu cabelo tá mais, tá precisando mais na raiz, né? Mas eu vou espalhar. Vocês vão ver que eu vou espalhar no cabelo todo, tá? Só no início. No início eu foco em fazer na raiz. Ó. Faço na raiz. Espalho com o pente para a ponta. Que é para ficar bem. E depois, ó. Depois eu venho espalhando em todo o comprimento. Inclusive na ponta, né, gente? Porque vamos combinar? Que na ponta do cabelo... Falei que não ia botar a mão. Acabei botando. Mas já vou lá lavar. É... Na ponta do meu cabelo... A ponta do meu cabelo também tá bem precisando de um brilho de maciez, né? Então é óbvio que eu vou passar também. Na ponta. Ó. Passei. Passei. Ó. Tá bem passadinho. Passei bonitinho. Ó. Vocês podem botar, né? Um pano, alguma coisa aqui cobrindo. E botem uma luva também. Que legal. E é isso. Agora eu vou tirar mais um pouco. Ó. Reservar o resto lá em cima. E vou passando. E aí, ó. Termino de passar aqui. O pente sempre me auxilia muito. Gosto muito de trabalhar com pente junto. Ó. Bota em uma luva, tá gente? Tô fazendo aqui correndo. Não peguei a luva. Eu queria... Fazer logo. Porque é o tempo que eu tenho. Por causa das crianças. Mas... Agora eu vou juntar aqui, ó. Vou passar aqui também. Nesse outro pedaço. Certifique-se de que vocês estão passando bonitinho, tá? No fio todo. Juntei aqui embaixo. Juntei aqui embaixo. A parte que já passou aqui em cima da parte que eu não passei. Pego mais um pedaço. Ah, gente. Vai ficar chato e muito longo o vídeo se eu ficar filmando todo esse processo. Mas já ensinei como é que é, né? Vai pegando de pouquinho em pouquinho pra você passar bem na parte que você pegou. Depois que passou bem, você junta com a parte que você já passou. E pega mais uma mecha de cima. E assim vai fazendo. Se você quiser passar mais cuidadosamente, faz dois coquinhos. Um de cada lado. Vai tirando de um lado. Depois você tira do outro, tá? Volto aqui com o cabelo já todo com o produto. Pera aí. Gente, já passei todo o produto no cabelo. Prendi. Pra esperar, né? Eu vou esperar 40 minutos, que é o que eu geralmente esperava. E depois eu vou enxaguar. Vou secar e vou começar o processo da chapinha. Vou filmar tudo pra vocês. Uma pergunta que vocês me fazem sempre. Ah, pinica, coça no cabelo. Gente, eu sou muito sensível pra essas coisas. Se pinicar, se coçar, eu não aguento. Eu não consigo ficar com o produto. Eu tiro imediatamente. Prefiro, gente, ficar com o meu cabelo desalinhado, ressecado, sem maciez, sem brilho, sem nada. Do que passar pela aflição de ficar com alguma coisa me incomodando. Então, não tá pinicando nadinha. Detalhe, meu cabelo está extremamente limpo. Porque eu lavei. Então, assim, cabelo super mega limpo. Não tá coçando, não tá pinicando, não tá nada. Ficaria de boas aqui 5 horas com esse negócio no cabelo. É claro que não vou ficar, né, gente? Nem pode. Vou ficar 40 minutos. Que eu, se eu não me engano, é o máximo de tempo que pode ficar 40 minutos. Enfim. Aqui eu não vi essa parte. Como eu já faço esse produto há muito tempo, eu lembro que era de 30 a 40 minutos antes. Mas aqui eu não tô achando, não. Porém, como eu já faço há muito tempo, eu vou deixar os 40 minutos que eu sempre deixei. Depois eu vou enxaguar só com água. Enxaguar só com água. Não é pra passar shampoo, nem condicionado, nada. Tirar só o produto do cabelo com água corrente. Depois você passa chapinha nele. Seca e passa chapinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Estou bem animada. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto. Já passou o tempo no meu cabelo. Eu retirei o produto. E agora, gente, eu vou... Olha, a escopa já tá deslizando. E olha que eu lavei o cabelo assim. Virei ele todo pra frente pra retirar o produto. Lavei, não. Enxaguei. Então era pra ele ter super embolado, né? Mas olha, a escopa já tá deslizando. Eu vou desembarassar o cabelo e vou secar. Gente, eu vou até olhar aqui na embalagem se tá mandando fazer escova. Porque eu nunca faço escova, sério. Eu só seco mesmo o cabelo, sabe? Seco 100%, óbvio, né? E depois eu vou na chapinha. Na chapinha é que eu faço mesmo mechas finas, né? É bem bonitinho. Aqui, ó. Deixo o produto agir. De acordo com o resultado desejado. Em seguida, enxago abundantemente e finalize como desejar. Como que eu desejo finalizar? Pra ele ficar bem alinhadinho. Eu vou secar normalmente. Normalmente, gente. Com o meu secador. Volto aqui pra mostrar pra vocês o meu cabelo já seco. Eu seco assim, azul... Não faço escova não, tá? Eu vou secar o cabelo. E depois eu vou passar a chapinha. Que pra mim, é o que mais, assim, deixa o cabelo realmente com resultado legal. É se você fizer uma chapinha bem feita, sabe? Vou mostrar pra vocês. Volto aqui já com o cabelo seco. Pronto, gente. Já sequei o meu cabelo. Só de secar, você já percebe que ele vai ficar super alinhado. Porque, olha só. Sem frizz nenhum. Quando que eu seco o meu cabelo e fica sem frizz? Nunca! Pois já sequei. Só sequei. Não fiz escova. Nem sei fazer escova. Então, só sequei mesmo. Ele já ficou super alinhadinho. Sem frizz nenhum. A gente olha assim. Nossa, acho que nem precisa pranchar. Mas pro resultado ficar realmente incrível. Na minha opinião, tem que pranchar. Então, eu vou pranchar. Aí, como é que eu vou fazer? Dessa vez, como eu achei outra pregadeira. Eu vou separar dois coquinhos mesmo. Ó. Vou deixar um pouquinho aqui embaixo. E essa parte aqui de cima. Isso. Eu vou prender. Ó. Assim. E aqui, vou deixar um pedacinho também. E vou prender. Aqui. Lembrando que pro resultado ficar bem bom, é bom vocês usarem uma chapinha profissional, né? Ó. Eu já botei minha chapinha pra esquentar. Aí, eu pego com a escova mesmo. Porém, eu vou usar essa escova aqui, ó. Que é nova. E ela é própria pra isso. Ó. Pegou. A escova parece uma chapinha, né? Mas não é não. É uma escova mesmo. E, gente. O que que eu faço? Quinze vezes cada mecha. Mecha fina assim, sabe? Ó. Um. Dois. Opa. Dois. Três. Nem bota a mão no cabelo. Eu vou alinhando com a própria escova, tá vendo? Quatro. Luma, quinze vezes. Eu passo quinze vezes. Ressado. Fica incrível. Luma, mas será que não demora muito? Gente. É que eu tô filmando pra vocês, né? Mas, eu boto um filme. E fico assistindo o filme enquanto eu faço. Vale muito a pena. Eu demoro cerca de uma hora pranchando. Mas o resultado, meu amor, fica incrível. Incrível. Eu só vejo necessidade de fazer esse tratamento novamente. Depois de uns dois, três meses. E é isso. Eu vou terminar aqui. Já volto com o meu cabelo todo finalizado. Mostro pra vocês. Mas não achem que o vídeo vai acabar com o meu cabelo pranchado. Eu gosto de mostrar a real. Então, o que que eu vou fazer? Depois que eu terminar de pranchar ele todinho. Que ele vai ficar incrível. Eu vou lavar o cabelo. Sem pena nenhuma. Porque eu sei que ele vai secar do jeitinho que ficou depois de pranchado. Então, eu vou lavar. E vou mostrar pra vocês o resultado com ele seco. Sem uso de secador. Sem uso de chapinha. De nada. Seco naturalmente. Vou mostrar a vocês, tá? Aqui é o resultado real. E eu vou mostrar pra vocês. Talvez não dê tempo do cabelo secar hoje. Não sei. Mas aí não tem problema. Eu mostro amanhã. Melhor ainda. Depois de ter dormido ainda e tal. Acordei. O cabelo secou naturalmente. Eu mostro pra vocês como que ficou. Aqui a gente mostra a realidade. Já volto. Ó, gente. Cabelo pranchadinho. Olha esse brilho. Finalizei. Como que eu finalizei? Sequei. E depois passei a chapinha. Olha. Olha essas pontas. Porém. Eu sei que vocês não querem ver esse resultado. O resultado que vocês querem ver é sem chapinha, né? E é óbvio. Eu vou mostrar pra vocês o resultado sem chapinha, tá? Eu vou lavar o cabelo. Eu vou filmar. Mas olha aqui. Enquanto isso. Ó. Maravilhoso, né? É isso. Eu vou lavar com o meu shampoo da ProHal. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Vou usar o shampoo e o condicionador Select Care. Vou usar a máscara também. E com certeza o resultado vai ficar ainda mais incrível. Porque eu vou acabar, né? Finalizar o meu cabelo ainda com produtos da marca. E eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Porque, ó. Tá liso, mas tá bem esticado. Porque tá de prancha. Vocês vão ver que quando ele secar naturalmente, sem secador, sem nada, ele vai ficar super natural. Vai parecer que eu já nasci assim. Já volto. Gente, como eu falei pra vocês. Lavei o cabelo. Botei minha outra blusa da ProHal. Ó, cabelo molhadinho. Lavadinho. Aproveitei e tomei um banho. Por isso que eu mudei de blusa. E agora eu vou deixar ele secar naturalmente. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas só dele molhado já dá pra perceber que reduziu super, super o volume dele. Estou bem animada. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Voltei. Gente, hoje já é dia seguinte. Porque não dá tempo. Esperar o produto no cabelo. Secar. Pranchar. E depois que ele tá pronto, lavar. E esperar ele secar normalmente. Meu cabelo demora um pouquinho pra secar. Então, acabou que eu fui dormir. Porém, quando eu fui dormir, ele já tava seco. Só que não ia ser legal filmar. Porque já tava de noite e tal. E não ia ficar legal. Então, eu dormi. Acordei. Gente, só passei uma maquiagem. Que eu fiquei bem animada. Até meu esposo elogiou pra caraca meu cabelo. Botei a mesma blusa de ontem. Só pra combinar aí até o final do vídeo. Porém, hoje é dia seguinte. Ó, gente. Não sequei com secador. Eu nem gosto de ficar jogando muito jato quente no meu cabelo. Então, se o cabelo já tá alinhado. Já tá sem frizz. Já tá com brilho. Pra que ficar jogando jato quente? Não gosto. Nunca gostei muito disso. Sem falar que eu não tenho tempo também pra ficar diariamente secando o cabelo com secador. Essas coisas, né? Que eu tenho dois bebezinhos. Mas, enfim. Ó. Passei a escova. Cadê minha escova? Ó. Talvez ele não esteja 100% perfeito. Porque quando a gente dorme, dá uma amassadinha. Porém, eu não dormi com ele molhado nem úmido. Ele tava 100% seco quando eu dormi. Ó. Como é que ficou? Olha a minha mechinha que tava aqui, ó. Ficou ainda mais viva a cor dela, tá vendo? Enfim. Ó. Gente. Olha o brilho. É disso que eu tô falando. Brilho, cabelo levinho. Sabe? Não gosto de cabelo, ó. Aquele cabelo, tipo, melado. Liso, mas melado. Não. Ó. Raiz soltinha. Ó. Fris. Cadê você? Fris. Nem precisa aparecer. Ó. Ó. Ficou muito bom. Gente. Ó. Eu vou mostrar a parte de trás? A parte de trás eu não consegui ver direito, né? Quem vai ver pra mim vão ser vocês mesmos. Se... Se tá legal, tá? Ó. Vê aí porque... Não consigo enxergar. Vou ver depois no vídeo com vocês. Mas, ó. Passando a mão assim, parece que tá tudo bem gostosinho. Tá muito macio. Tá ultra macio. Ó. E aí, gente? Pra quem acha que não dá pra ter cabelo longo e bonito, sempre cabelo longo. Vai ter alguma coisinha? Não. Olha aqui, ó. Eu sou a prova viva de que dá pra ter cabelo longo. Super bonito. Basta você usar o produto certo. A teoria é que eu não tenho muito tempo pra cuidar de cabelo, hein? Com duas crianças é bem corrido. Eu não tenho uma rede de apoio. Como vocês sabem, eu moro longe, né? Dos meus familiares. Então, gente. Olha aqui. O que que eu preciso mais nessa vida? Mais nada. Tá perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz sozinha, em casa. É possível, sim. Eu usei somente ela, nada mais. Só que eu lavei meu cabelo com Select Care, tá? Mostrei pra vocês. Usei o shampoo, passei a máscara, deixei a de a máscara e depois passei o condicionador. E pra deixar o cabelo, né? Com essa reconstrução maravilhosa. Meu cabelo tava precisando muito de minha reconstrução. Com essa reconstrução maravilhosa, esse brilho, tirar meus frizzes e tal, eu usei só isso aqui. Só essa maravilhosa Select One, que eu tanto falo no meu canal há muitos anos. Continua maravilhosa como sempre, super indico. O cupom é Luma10, lá no site da Prohal. Vou deixar passando na tela. Eu tô achando o máximo gravar um vídeo ainda com a blusa da Prohal. Virei fã novamente. Já era, né? Agora aumentou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.